A vinda do cantor brasileiro Luan Angorda provocou um verdadeiro caos na internet. E o povo angolano ficou dividido entre várias opiniões, entre as quais aceitar e engolir a verdade ou ficar lutando com a sua dignidade. E vos garanto que está um verdadeiro problema, é uma verdadeira discussão nas redes sociais e não só entre os angolanos. Salve família, aqui eu vou subir Mr. Anga, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Então se tu não é inscrito, se inscreva já ali, ativa o sininho da notificação para ficar podendo assim que tiver que ter um vídeo novo. E não deixe de nos sentar o dedinho no like para nos ajudar a crescer e para nos ajudar a dar engajamento nesse vídeo. Desguire a informação. Pessoal, como é do vosso conhecimento, no passado dia 6, nesse caso sábado, 6 de março, o cantor brasileiro Luan, que é um cantor de track star da New School no Brasil. Um jovem que tem 23 anos de idade e que está fazendo inúmeros sucessos, não só no Brasil, como em vários países, a mundo afora. Principalmente nos países da lusofonia. E esse foi um dos motivos que a Clé Entretenimento, que é uma das maiores produtoras de Angola, pudesse convidar ele para fazer um show aqui em Angola. Mas com a vinda do nosso irmão Oruan em Angola, tudo começou já com polêmica e confusão na cabeça dos angolanos. Tudo começou quando, no momento que o cantor Oruan entra para o avião para poder embarcar para Angola. Esse avião que é o avião da TAG, que é a companhia de bandeira de Angola. E o cantor se sentiu logo impressionado, logo à primeira vista, quando entra no avião da TAG. E ao ver aquela tripulação toda, desde o piloto até as aeromoças, todas elas de cor negra. Ao ver e ao se impressionar com essa raridade, decidiu fazer um story ao apresentar a tripulação angolana, que era um composto simplesmente de negro. Algo que nem é muito comum ver nas tripulações a nível mundial. Então, este aqui já foi o primeiro problema que bloqueou a cabeça de muitos angolanos. Vamos ver esse vídeo primeiro. Pessoal, e eu postei esse vídeo no seu story, meu pai do céu. Muito, mas muitos angolanos, alguns que é mesmo falta de entendimento, interpretação, viram isso tudo como uma ofensa. Ou seja, perceberam ou entenderam que o cantor Oruan estivesse fazendo comentários raci contra os angolanos. Pelo fato dele ver que toda a tripulação são de cor negra. E por conta disso, surgiram muitos comentários e muitos ataques também ao cantor Oruan. Tudo porque as pessoas não conseguiram perceber o intuito dele fazer aquela story. E os ataques foram tantos, mas foram mesmo tantos, que surgiram bastante lives e surgiram bastante comentários. E um dos ataques também que surgiu muita polêmica por conta deste vídeo foi do cantor Jerusalém Israel, que é um dos cantores grandes também de Angola, que por falta de interpretação também entendeu que isto fosse uma ofensa ou um ataque rato para os angolanos. E na sua rede social ele escreveu, chamando o logo já de lagarto, chamando que a música do próprio Oruan é uma música da merda e muitas outras coisas. Mas, pessoal, eu vou explicar já que o que é que muitas pessoas estão fazendo com o Fusão. Pessoal, vamos ficar atentos nas coisas, vamos procurar. Eu acho que estudar as coisas também é importante, não é só abrir, ver os stories e começar a falar à toa, querer já ofender as pessoas. Eu acho que o cantor Jerusalém se deve muito mal posicionar diante disso. O que é que eu estou querendo dizer? Quando o cantor Oruan abre o celular dele para fazer o story, mostrando a tripulação angolana, que é composta simplesmente de pessoas negras, não é que ele queria fazer um ataque, mas ele se sentiu impressionado pelo fato de ele ver, numa tripulação de voos internacionais, simplesmente pessoas negras. Algo que não é comum na realidade do seu país, que é o Brasil. Até porque o próprio Oruan se identifica com o fenotipo de negro também. E este fato fez com que ele se sentisse assim impressionado, porque é algo que ele nunca viu. É tipo como alguém nunca tinha visto algo, e entrando, tipo, uau, vou filmar para quem está aí na Disney, está aí vendo a Disney pela primeira vez, ou está aí num lugar que nunca viu, que foi a primeira vez. Algo histórico, algo que não fazia parte do imaginário e da realidade dele. Até porque as próprias companhias brasileiras, dificilmente você vê uma aeromoça ou um piloto de corneio. Quanto mais ele vendo que toda a tripulação é composta por um negro. Algo que lhe deixou muito surpreendente, muito emocionado. O que lhe condicionou fazer esse vídeo, não só porque ele se sentiu impressionado, mas para que milhares e milhares de pessoas que seguem ele, que vêem o histórico dele, pudessem ver e apreciar algo que lhe deixou maravilhosamente maravilhado. Então partilhou, não só para ele, mas também para vários manos na quebrada do Brasil, que se identificam como negro, porque isso aqui é um sinal de orgulho e de resistência para ele, ao ver que há um negro no topo. Isso porque, para quem sabe, conheça a realidade brasileira, há muito, mas há muito separatismo, há muita desigualdade racial. E quando eles veem um negro no topo, um negro ocupar lugar de destaque, isso é algo que lhes torna até um sentimento de orgulho, lhes torna até um sentimento de gratidão, ao ver que pessoas da pele deles, negras, estão vencendo na vida, não por fazendo coisas ilícitas, como muitas das vezes os negros no Brasil são rotulados, porque os negros, muitos deles são rotulados como ladrões, são abordados pela polícia simplesmente por possuir pele negra, são motivos de abordagem pela polícia. Às vezes, por coisas necessárias, mas só pelo fato de ser negro, há muita exclusão, isso eu digo porque eu conheço essa realidade, há muita exclusão mesmo em certos lugares. E na realidade dele, isso de exclusão é muito, é muito grande. Por isso, ele ao ver toda essa tripulação angolana negra, se sentiu muito orgulhoso, até porque ele citou aí que, ele se sentisse como se tivesse a entrar em Wakkan. Wakkan, aquele filme que a Marvel produziu, que é um local onde há muito reinado, assim, resistência do povo negro. E foi simplesmente por isso, e não que ele esteja a fazer ofensa ao povo angolano. Isso que muitos manos e manas angolanas entenderam de forma errada, principalmente Jerusalém e Israel, que, calado, ele ficaria mesmo bonito. Abriu a boca, falou merda. Até porque, não sei porquê ele falou, porque ele mesmo dizia aqui, não, eu sou cantor e não falo de polícia. Não falo de polícia, então tu vai falar por quê? Doeu na ferida. Doeu, né? Então, são eles que ficam defendendo o sistema que faz sofrer o povo. E agora, quando alguém vem falar a verdade, aí, querem se envolver. Não fala isso, sou lagarto, sou não sei o quê. Mano, Jerusalém, você é pior dos hipócritas. Você aqui é o que menos deveria falar alguma coisa. É o que menos deveria falar qualquer coisa. Porque vocês são pessoas que convivem, que são conivimento do sofrimento do povo. Porque quando há um problema no país, vocês são os primeiros a se esconder no vosso buraco como um rato. Então, mano, mano, se preocupa também com a tua música. E não pode dizer que Oronã é alguém que não, música da merda. Mano, como vai dizer que música do Oronã é da merda? Que é uma pessoa que tem muitos ouvintes, ou seja, mais de 25 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Alguém que tem mais de 20 shows por mês, e cada show ou por apresentação, ele cobra mais de 100 mil reais. Alguém que simplesmente tem um cachê mensal, mais de 500 mil reais. Isso aí, mais de 500 mil reais, está por aí. Mais de cento e tal milhões de Kwanza. Alguém que cadastrou dele é mais de 100 mil reais, que é mais de 16 milhões de Kwanza a cada apresentação dele. Mano, então, pegando os números, você está no chinelo, então, você não tem muito para falar, e nem tem moral para abrir a boca e quiser alguma coisa. E não ficou por ali a polêmica envolvendo Oronã. Depois de ele desembarcar em Angola, aconteceu outro problema. A polícia tentava impedir a saída dele, para ele cumprimentar os fãs e tudo. Ele se sentiu revoltado porque ele queria ver, mostrar se em Angola tem mesmo fã ou não, porque ele até fez uma pergunta no histórico dele, para saber se tem fã em Angola e tudo. E ele ao ver aquela mordura humana, que vieram receber ele, saudar ele, e a polícia impedindo. Ele se sentiu revoltado, se sentiu revoltado com isso, mas depois resolveu-se, e ele foi se juntar ao povo, abraçar os fãs deles e tudo. Inclusive, o próprio Oronã, lá também teve a oportunidade de poder abraçar o fã dele, o ídolo dele. E tudo isso aconteceu. E naquela de sair do aeroporto, e dar um rolê pela cidade de Luanda, ao ver aquela mordura humana, assim, na rua, muita enchente na rua, ele também se sentiu, assim, impressionado, porque eu acho que ele também não está muito acostumado a ver essas coisas, apesar que no Rio de Janeiro, lá na Escavela, isso é muito comum também, mas se sentiu impressionado por isso, e acabou tirando algumas conclusões, dizendo que há muita pobreza em Angola. E alguns humanos, isso também caiu mal nos ouvidos de alguns humanos, que problematizaram muito essa situação. E muitos diziam que ele falou que Angola é pobre, os Angolans são pobres, não. Ele disse que há muita pobreza em Angola, que é diferente de chamar o país pobre. O nosso país é rico, infelizmente governado por ladrões que roubam a oportunidade de dar condições favoráveis ao povo. E foi isso que viu na rua, na sua primeira impressão. Vamos ver no vídeo, para teres a noção. Tropa, eu nunca vi um lugar igual a esse. Onde tu vai, tem gente, Tropa. Olha isso. Tropa, olha como é que é. Olha, Tropa. A pobreza aqui é muito grande, mano. Tá correto. E ah, pessoal, depois desse vídeo ser postado e publicado, o caos ficou instalado de novo no país. Muitas pessoas saíram indignadas e disseram, não, você não tem direito de vir no nosso país, dizer que nosso país é pobre, não sei o que, somos pobres, somos mesmo pobres, não cabe a nós Angolano falar, não é você que vem do teu país para falar que nós somos pobres, assim, assim, blá, 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 blá. Fala, o teu país, o Brasil também é pobre, não sei o que. Mas, irmão, não vamos se enganar em uma coisa, todo cantor, quando sai do seu país, vai atuar no outro país, geralmente ele faz, tirar uma ficha de informação de tal país. E as fichas que ele foi tirando do país foi de que há existência de muita miséria e pobreza no país. Algo que não é mentira, é a realidade que, hoje em dia, desde 2017 para cá, desde a entrada desse novo governo, de João Lourenço, o nosso país só tem dado passos à retaguarda, só está retrocedendo em termos de desenvolvimento, em termos de qualidade de vida, e em termos de desenvolvimento humano, algo que já era difícil antes, piorou com esse novo governo. E eu não entendo por que muitos humanos angolanos se sentem ofendidos por isso, e também esses cantores da Lida Lalala, como Jerusalém e outros, se ofendem por isso. Se é uma realidade, é uma realidade que nós vivemos, eles simplesmente, ele já veio com algo já livre, e ele só queria comprovar com seus próprios olhos, para você ver a pobreza em Angola, não é preciso andar mundo, é só você sair do aeroporto, chegar, e o país parece que já exala a pobreza, sabe? A pobreza é vista em cada esquina de Angola, não é preciso andar mundo, e é uma realidade que nós não podemos esconder. Quando nós viemos ao público querer defender, não, você não pode falar que nós somos pobres, não sei o que, não sei o que, vocês também são pobres, não. Isso que nós fizemos de querer falar, não, nós não somos pobres, isso é a mesma coisa que está a defender a teoria de João Lourenço, que a fome é relativa. Então, se é verdade, cabe a nós simplesmente aceitarmos e procuramos lutar para que esse quadro se inverta, lutar como? Dando garra nos manos ativistas, que vão sempre dando as forças, manifestar para a mudança de governo, manifestar por, pedir por condições melhores, todos esses ali que vão ali, esses que nós devemos apoiar para que nosso país mude e não devemos atacar pessoas que vêm falar a verdade. Simplesmente, ele falou algo que muitos veem e não conseguem fazer. Muitos cantores vêm, vêm aplaudir, não, o país é lindo, não, o país está desenvolvendo. Mano, isso é mentira. O desenvolvimento se vê na qualidade de vida das pessoas, dos cidadãos e a qualidade de vida dos nossos cidadãos é péssima, mesmo péssima. Não vamos se mentir. Então, não devemos vir, querer se sentir, aí, você se sentir, não é, você. Ele simplesmente confirmou algo que ele já viu, entendeu? Ah, uns estão falando, só ficou 20 minutos, 30 minutos, já está a tirar a conclusão que o país está mal. Mano, ele já viu tudo, já viu vários vídeos, já viu várias coisas e ele só queria, ter a certeza vendo com os seus próprios olhos e não é difícil ver uma esquina de Luanda, outra esquina, você já vê pobreza escrita até nas paredes, entendeu? Então, epá, acho que nós devemos saber nos posicionar e saber aceitar a verdade. Se está mal, está mesmo mal. Cabe a nós aceitarmos e procurar mudar, apoiando o ativismo, apoiando pessoas que realmente querem fazer mudança e não querer sair, querer atacar pessoas que falam a verdade. Nosso problema angolano é que nós gostamos muito de viver na sombra da bananera, queremos muito viver daqueles que só nos elogiam, tá bom, tá bom. Isso é errado. Quando está mal, está mal. E nós devemos aceitar o nosso erro para que haja mudança. Quando nós não aceitamos que nós estamos mal, dificilmente que nós vamos conseguir nos curar do nosso mal, da nossa doença. Nosso problema não é o Luan. Ele só falou que vive. Nosso problema é João Lourenço e MPLA. Então, é contra esse que nós devemos nos revoltar. Agora, contra o João Lourenço, quando fala que fome é relativa, em Angola não existe fome, então é assim que vocês gostam. É assim que vocês gostam. Vocês indo contra o Luan e querer defender que a Angola está boa. Isso é tipo que aceitar e defender aquilo que o ex-ministro da Administração Pública e Território nos disse que não, vocês para Angola no exterior temos que vender imagem que o país está bom, não podemos falar que o país está mal, não sei o que. Quando nós ficamos a atacar o Luan, estamos a defender isso, estamos a querer mentir fora e não temos como mentir algo que está visível e patente para todo mundo. Então, meus irmãos, a verdade dói, mas constrói quando nós aceitamos elas e procuramos por melhoria. Então, não vamos defender nada. E quando nós defendemos que o país está bom, estamos a apoiar o João Lourenço quando diz que a fome é relativa, estamos a apoiar o próprio João Lourenço quando ele diz que no país não existe fome, estamos a apoiar todas essas coisas do MPL que falam. Isso é que, quanto mais nós apoiamos, mais eles roubam, mais nos deixam na merda. Então, devemos aceitar o fome do nosso país e procurar não dar nada de atacar com as pessoas. O jovem veio, fez o seu show e foi embora, acho que já foi embora. E nós só devemos aceitar. Doe? Doe. Mas devemos aceitar. Nosso país não é pobre, nosso país é rico. Pena que somos governados por ladrões e a vida deles é só delapidar o nosso país e botar o nosso país na merda. isso que é a realidade que devemos aceitar e não se cataclar pessoas que vêm falar a verdade. Então, abrimos os olhos e metemos cabeça a funcionar. A cabeça não é só para fazer trança, só para meter peruca, para fazer os punks e tudo. Também é para raciocinar. Devemos raciocinar conforme o nosso país anda e como ele está a andar se nós continuamos a defender essas brincadeiras. nós próprios angolanos é que somos mesmo coniventes do nosso próprio sofrimento. Por isso estamos assim, no momento de mostrar força para manifestar, dizer que o país dizia um basta e tudo. Nem não conseguimos, mas quando alguém vem nos dizer a verdade e querendo, ah, nas redes sociais, ah, não sei o que ela ama, ah, não sei o que ela ama, oh, vamos tomar juízo, vamos tomar juízo. Nosso país está mal, tudo bem, mas vamos procurar mudar e evitar atacar pessoas que venham falar a verdade. Muitos não têm coragem de falar a verdade, alguém teve coragem e queremos atacar. Nosso problema como ser humano é isso, nós não gostamos de aceitar a verdade, por isso, e muitos nos perdemos no engano. Se ele viesse falar que o país está tudo bom, todo mundo aplaudeu, não sei o que, não sei o que, hoje falou a verdade, está nos doendo e queremos atacar o homem. Vamos deixar ela mas é disso, vamos. Opa, pessoal, esse foi mais um vídeo e queria ouvir a sua opinião, o que você tinha a dizer acerca disso, sobre a primeira impressão que ele teve ao dizer sobre a tipulação angolana, ao dizer que é tudo composta por negro e tudo, o que você achou? Também achou que ele tivesse tendo um ataque de raci contra os angolanos ou outra coisa? Por outra, e sobre ele dizer que o país tem muita miséria, tem muita pobreza, o que você também achou sobre isso? Escreva aí nos comentários também, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir o vosso parecer aí nos comentários, vai lá demais, queria pedir pra vocês se inscrevam no nosso canal, até, vão estando as notificações pra comentar sempre um vídeo novo que tem que sair e não deixa nos sentar o dedinho no like para nos ajudar a crescer. É isso, pessoal, tamo junto, é nois. tchau, tchau.